Estamos aqui no Jogo de Portugal e agora vamos entrevistar várias pessoas para percebermos e para achar... Estamos aqui no Jogo de Portugal e vamos agora entrevistar algumas pessoas para percebermos o que é que elas estão a achar desta primeira parte e se acham que vamos dar a volta ou não, eu espero que sim, portanto vamos lá.